Olá, meu nome é Vivian Ferraroni e eu sou terapeuta floral sistêmica e hoje eu vou fazer com você as 108 meditações do Ho'oponopono Mágico. Para resultados transformadores, eu pedirei para você trazer a pessoa para quem deseja enviar essa intenção à sua mente, próximo a você, bem na sua frente. Caso essa meditação seja para uso pessoal, você então vai se visualizar com uma roupa leve, branca e deverá pronunciar seu nome em cada pausa que o fizer. Essa meditação poderosa ajudará você a tratar dores e traumas para uma vida mais plena, leve, feliz e abundante. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, 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 me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, 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 me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, 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 me perdoe, te amo, sou grata.